Oi gente, meu nome é Iri Suzane, eu fiz o curso preparatório para a OAB no curso JUS21 e eu quero aqui deixar a minha experiência. Na primeira fase eu segui todos os passos do professor Paulício, todas as estratégias, tive uma boa aprovação, fiz a segunda fase com um grande professor de penal, que é o professor Giovanni. São professores capacitados, um corpo docente que entrega o que promete e o fundamental, eles não te soltam, até após a aprovação eles ficam ali te acompanhando, te dando todas as orientações, te dando segurança, que é o ponto fundamental que toda pessoa que está se preparando precisa, né? Então eu quero aqui deixar meus profundos agradecimentos a esse curso, que eu vou indicar e indicarei para o resto da vida. Obrigada. Obrigada.